E aí pessoal, beleza? John tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e bem, o vídeo de hoje é novamente de Mobile Legends Adventure para a gente falar sobre esse roadmap do mês de maio que vem trazendo muita coisa, então senta aí, se acomoda e vamos conversar um pouco aqui sobre o que a gente tem. Inicialmente a gente tem ali o Guide Assembly Glorious Road, como vocês podem ver nessa foto inicial, isso já chegou nos seus dois testes, eu esperei esse vídeo que sair pra poder já juntar tudo, né? Chegou tanto a Jornada Gloriosa quanto a esse Guide Assembly no seu dos testes, que é aquele evento lá de guildas, a gente vai evoluindo lá com a guilda e pegando algumas recompensas, e também chegou a Suplica Divina da Tokinibara, então atualmente a gente tá com a Suplica Divina da Alonox, no seu do principal, e aí quando atualizar vai vir a da Tokinibara, ok? Então esses são os próximos eventos que vão chegar no seu do principal, também aí já mostrando na tela. E uma coisa muito interessante, no dia 12 de maio vai estar chegando a nova Mirage Desenhada, o que isso significa? Nesta quarta-feira já iremos saber qual será o personagem da Mirage Desenhada em questão, já que nessa sexta já chegamos os dois testes do personagem, então na quarta sai o patch note, a gente vê o personagem, descobre quem é, e aí na sexta ele já lança, e aí óbvio eu trago o vídeo pra vocês aqui sobre o personagem em si, que a gente já já vai conversar. E aí também no dia 12 vem o Evil Mayhem, que é basicamente aquele evento que a gente ataca o boss da Mirage, né? Ele dropa aquelas orbs verdes e aí a gente pode ir abrindo o tabuleiro, geralmente é assim que esse evento funciona, acredito que esse evento vai seguir a mesma forma, ou então pode ter uma lista de itens pra comprar, não sei, mas é aquele evento que a gente sempre ataca o boss, sempre tem um time específico pra atacar eles, geralmente é assim que funciona. E aí dia 19 de maio chega a New Era do MLM novamente, né? Muita gente aí pela manhã já começou a ficar oriçado por conta dessa imagem ali de New Era, como vocês podem ver, e uma coisa até interessante de se citar, eu até entrei aqui no Reddit do MLM pra poder mostrar, é que a última New Era também aconteceu no mês de maio, tá ligado? Eu achei isso bem interessante, a New Era, a primeira New Era que trouxe o deck do Oráculo, ela veio também no mês de maio, certo? Do ano passado, com a Farsa e a Rista, e novamente a gente tá tendo uma New Era no mês de maio, então aparentemente é um mês aí marcado pela New Era. E uma coisa interessante da New Era aqui, é que nas informações eles já falavam que teria aí um deck do Oráculo, tá ligado? Que a New Era seria esse deck do Oráculo de Call of the Crowns, ele falava aqui embaixo, ó. Cadê? Aqui embaixo, ó, a nova era está chegando e com ela o deck do Oráculo de Call of the Crowns. Só que no patch, no roadmap desse mês de maio novo, não tem isso escrito de deck do Oráculo, então talvez eles estejam tentando fazer algum mistério sobre isso, mas vamos voltar pro roadmap atual. Então, de volta aqui no roadmap atual, e ali a gente tem o título da New Era de Light into Dark, que seria basicamente a luz na escuridão, né, a luz ali na escuridão que ilumina a escuridão, coisas assim, né, desse tipo de tradução literária. Então, aparentemente, seria ali um híbrido luz e trevas, talvez, que seria a luz na escuridão, e aí isso remete bastante à Cipra, né? A Cipra talvez seja aí a personagem dessa miragem sendo o primeiro híbrido luz e trevas em questão. E acredito eu que o design escolhido para ela seja esse daí que vocês estão vendo na tela, que é um design até um pouco mais luz e trevas, sabe? Não é um design super demoníaco, mas carrega ali uma vibe de um suporte de um mago que tem esses dois elementos. Até porque as surveys das skins que saíram pra Cipra remetem bastante a esse design da foto anterior, tá ligado? Ela tem esse negocinho nas costas, uma protuberância ali na roupa, então realmente parece que esse design meio trevoso, meio luz, remete a essas skins e talvez ela seja a personagem dessa miragem desenhada. O que talvez também mostre que ela seja uma personagem única, não seja uma miragem de híbrido com um personagem único também junto dela, até porque no roadmap sim não fala nada. E temos ali a Primal Zone. Nessa Primal Zone eu queria falar um pouco sobre ela, né? A gente já vai passar por exemplo aqui os textos, né? E tem pra gente ler e tudo mais, mas primeiro eu tô analisando mais a foto inicial. Eu vou dar um zoom aqui, um zoom bem forte na Primal Zone. A última vez que eu fiz isso foi por conta da collab do Demon's Leia, mas eu tô aqui novamente pra trazer teoria das conspirações, ok? Se vocês derem uma olhada aqui na foto da Primal Zone, vocês podem ver que ela tá meio que numa livraria, talvez numa mansão. Ela tem esse brasão central aí, como vocês podem ver, com essa fênix e tudo mais. E tem uma skin do Akash que carrega cores semelhantes a esse brasão. Eu tô botando aí de fundo pra vocês poderem ver, né? Essa nova skin do Akash que saiu há um bom tempo atrás. Curiosamente, a survey dessa skin saiu junto da survey da Cipra, quando a Cipra foi anunciada como herói. Essa skin do Akash que saiu no mesmo dia, na mesma hora. Então, foram feitas ali juntas, pensadas em momentos parecidos. Então, talvez ali, momento teoria da conspiração, é claro, né? Essa Primal Zone, dessa mirada desenhada, seja uma Primal Zone como a da Lunox. Uma Primal Zone onde a gente já vai utilizar um personagem que já lançou, como foi o caso da Lunox. A única diferença pro caso da Lunox é que isso aconteceu quando ela ganhou uma skin lendária, né? Quando a Lunox ganhou uma skin lendária, acabou tendo ali a Primal Zone dela também. No caso do Akash, que talvez seja uma skin épica, porque agora a Primal Zone dá a skin épica. Então, talvez, eles fizeram essa skin pro Akash. Já pensando na Primal Zone, até porque a quantidade de heróis ordem que a gente tem atualmente pra lançar são dois. Que é a Gavana 2.0 e o Hush Bando. E ainda tem um ano inteiro pela frente. Então, talvez, seja uma Primal Zone do Akash. Porém, não descarto aquela Gavana 2.0 que eu falei no meu último vídeo aí de sexta-feira. Mas eu só queria realmente trazer essa teoria da conspiração aqui pra vocês de que, talvez, possa ser uma Primal Zone do Akash. Mas vamos continuando aqui pelos textos, né? Então, aqui a gente tem a Sekirat adicionada às ofertas mensais. O Guild Assembly e a Glorious Road, como eu já falei pra vocês, né? A Jornada Gloriosa e o Guild Assembly, que já tomamos os dois de teste. O Bando pra comprar e o Divine Supplication aí da Tokinibara, ok? Como eu já falei com vocês também. Passando pra frente, a gente tem a Frontline e a Mirage Desenhada, que chega na próxima sexta. Mas essa sexta já chega no servidor de testes. Também o Reino das Lendas e o Evil Mayhem, que é aquele ataque ao boss que eu já expliquei, que dropa as Orbs Verdes. Skin Shop, que eu sinceramente não sei quais skins vão chegar. Vamos descobrir mais pra frente. Temos o Light Into Dark Series Events. Aqui seria quando começa, né? A New Era. Não fala nada de deck do Oráculo. Não fala nada de outros eventos. Ali só tá escrito Series Events. Tá tudo no plural. Então, basicamente, será vários eventos. Pode ser como da última vez, que teve aquele desejo dourado. Teve o deck do Oráculo. Teve vários outros eventos junto. É... Do começo, da New Era, né? Ou podem ser eventos totalmente novos. Eu sinceramente não faço a mínima ideia. Mas tá aí o começo do evento, né? Porque a Miragem Desenhada, se você reparar, começa dia 12. E o Light Into Dark Series Event começa dia 19. Então tem aí uma separação de uma semana. E já na próxima sexta-feira, no servidor de testes, a gente vai descobrir o que é isso. Tá ligado? Então, não precisem esperar tanto. Mais um Divine Supliquê. Chegando, começa o personagem de Ordecaus. Frontline. Primal Zone. E aqui, rapaziada, a gente tem uma coisa, outra teoria da conspiração que eu queria trazer pra vocês. Momento de teoria da conspiração. Aqui, tem um detalhe que talvez seja um erro. Ou talvez não seja. Saca? Aqui. Primal Zone. Um detalhe minúsculo que talvez poucos notaram. Complete a campanha 2540. E obtenha pelo menos 5 personagens diferentes caos e trevas. Tá ligado? Caos e trevas. E o nome do evento é Light Into Dark Series Event. Então, pode ser um erro de agitação. Ou pode ser a chegada também da Alice 2.0. Lavo minhas mãos, apenas estou trazendo fatos. O interessante é que eles erraram isso. Tanto nessa foto, quanto no Discord, tá ligado? Quanto no Facebook. Ou seja, eles erraram nos três lugares. Pode ter sido um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eles postaram isso 5 horas da manhã. E tá errado até agora. Então, talvez seja verdade. Talvez não seja. Cabe a você acreditar ou não. Mas no dia 26, essa Primal Zone vai estar chegando. Pode ser com a Kask. Pode ser com a Gavana 2.0. Pode ser com a Alice 2.0. Eu, sinceramente, não sei o que esperar. Só sei que a expectativa tá bem lá em cima pra isso daqui. Porque, geralmente, eles não erram algo tão fútil como Calls or the Heroes. Muito difícil. E logo Dark, tá ligado? Tipo, logo Dark, que é o mesmo nome do evento, sabe? É uma parada complicada. A gente pode até aceitar que eu erro porque é a Muntun. Mas, cara, tá ali, tá ligado? Tá ali. Você vai deixar o Mission, que é aquele evento lá do laboratório. Padrãozinho que a gente sempre tem. E Reino das Lendas ali fechando o evento, voltando aqui pra imagem inicial. Então, o que a gente pode esperar desse mês de maio? Muita coisa, tá ligado? Esse mês de maio carrega aí bastante mistério. Carrega uma nova miragem desenhada. Carrega um personagem da Primal Zone que pode ser qualquer personagem, saca? Nas últimas, a gente já conseguia ter ali uma certa forma de entender qual seria. Nesse daqui tem pelo menos três possíveis personagens podendo estar chegando na Primal Zone. Tem esse novo evento aí do Light into Dark. Pode estar trazendo alguma coisa nova ou pode estar trazendo de volta o deck do Oráculo. Que era um evento que todo mundo adorava. Caso você não tenha jogado esse modo, eu vou tentar deixar de fundo alguma gameplay aí. Se eu tiver dos meus vídeos antigos e quando eu finalizo aqui o vídeo. Mas, cara, esse mês carrega muita coisa interessante. Carrega o Skin Shop, que eu sinceramente não sei quais skins vão vir. Porque nesse mês de maio não tem nenhuma festividade como Halloween, Natal, nada assim. Então, deve ser algumas skins aleatórias aí. Já no próximo mês deve estar trazendo as skins de verão, possivelmente, né? Aquelas skins de praia que a gente sempre tem ali pelo meio do ano. E é basicamente isso, rapaziada. Então, essa aí é uma análise que eu quis fosse do Roadmap. Trazendo também algumas teorias, algumas informações pra vocês, né? De forma resumida aí. Então, a gente pode sim estar chegando com a Cipra. Eu acho que ela é a personagem mais, 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 mais provável a estar chegando realmente nesse mês de maio. E, já na Premium Zone, a Casca, a Alice 2.0 ou aquela personagem parecida com a Gavana, que a gente chama de Gavana 2.0. Também podem ser um dos três, ou quem sabe dois personagens de uma vez na Premium Zone, eu não sei. Chegando aí no dia 26 de maio, nos servidores principais. Então, não percam nenhum vídeo aí. Porque esse mês de maio, realmente, a gente vai estar trazendo muita informação pra vocês. E, na quarta-feira, bem cedo, eu vou estar trazendo vídeo aí já, falando qual o personagem da Mirage. E, na sexta-feira, mostrando as habilidades, beleza? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal, que me ajuda demais. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!